O negócio é grave, constrangedor para nós, sociedade, ver que uma criança de 4 meses é morta, morre abandonada, chorando sozinha e ninguém aparece para socorrer. Eu vou falar com o Clebson Lustosa que está ao vivo. Clebson, a conduta do Conselho Tutelar será questionada, Clebson? Boa tarde. Olá, Joelson. Boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Segundo a juíza da primeira vara, a doutora Maria Luíza, a decisão, a atitude, os trabalhos realizados pelos conselheiros foram corretos. Era uma forma correta deles seguirem. Só que existe muito questionamento por conta de alguma brecha, alguma falha diante dessas decisões que precisam ser seguidas burocraticamente. E para explicar para a gente a respeito desse assunto, a gente conversa com a gerente dos direitos humanos ligada a SEMCASP, que seria a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas, que essa gerência, ela de uma certa forma é que coordena administrativamente, de forma administrativa, perdão, os quatro conselhos da cidade de Teresina que estão distribuídos pela Zona Norte, Sul, Leste e Sudeste. A senhora Deusimar Fernandes. Deusa Fernandes. Deusa Fernandes, perdão também. Gerente, em relação a essa atitude dos conselheiros. Mesmo diante da situação, várias denúncias tinham sido feitas, que eles estavam sendo maus tratados, que tinha a questão da negligência, do abandono, que a casa não era uma casa onde crianças deveriam ficar. Mesmo assim, por que é que permaneceu essas crianças lá? Por que é que não pode levar, eles não poderiam levar essas crianças para o abrigo? Boa tarde. Boa tarde. De extrema importância esse momento aqui, de esclarecimento à população de Teresina, porque esse caso, na verdade, ele traz aí várias reflexões. A gente sabe que há repercussão negativa em relação à questão mesmo do sentimento, da perda da criança. Mas há necessidade de se esclarecer sobre a questão das competências de todas as instituições que fazem parte do sistema de garantia dos direitos de criança e adolescente, não só em Teresina, mas no nosso país. Os conselhos tutelares, eles são sim responsáveis por esse primeiro atendimento, à medida que eles são solicitados através de uma denúncia, de uma solicitação, e eles estiveram presentes no local, como toda a mídia já noticiou. Eles estiveram presentes na sexta-feira, quando foram solicitados, e fizeram o procedimento que naquela ocasião era possível dentro da sua competência. Mesmo não tendo o aparato de toda a rede, porque esse sistema de garantia de direitos, ele funciona com uma rede. Toda essa rede, ela precisa ter essa retaguarda. Uma instituição não funciona sozinha. Veja só, se questiona por que as crianças estavam junto com os pais, mesmo depois da denúncia. Os conselheiros fizeram exatamente o procedimento que deveriam fazer, mesmo naquela ocasião, na sexta-feira. Não tendo o aparato do restante da rede. Visto que os conselheiros foram para o local do atendimento sem o mandado de busca e apreensão. Os conselheiros estiveram lá, e como as crianças já estavam no poder do pai e da mãe, dentro da residência, eles não poderiam adentrar a essa residência, e eles só poderiam fazer a retirada dessas crianças com a retaguarda de uma guarnição da polícia militar. Foi solicitado, a polícia não foi, infelizmente, não compareceu, mas ainda assim, as conselheiras, numa situação de negociação com os pais das crianças, retiraram essas crianças e foram encaminhadas para uma família extensa, família extensiva, no caso, os avós, mediante um termo de responsabilidade assinado. E aí, então, esse procedimento era para garantir a integridade dessas crianças, enquanto você dava prosseguimento a toda a questão burocrática jurídica necessária para que o processo de destituição da guarda ou de encaminhamento para um acolhimento institucional pudesse ser feito dentro daquilo que preconiza as leis de garantia de proteção dessa criança. Infelizmente, durante o final de semana, essa mãe, ela pegou essas crianças de volta. Então, havia um termo de responsabilidade da avó, no caso, de ficar com essas crianças enquanto o Conselho Tutelar providenciava o restante da documentação, que era exatamente o que ia ser feito a partir da segunda-feira e que foi feita as solicitações. Veja, ninguém pode, nenhum conselheiro pode chegar na casa de um cidadão, pegar, adentrar essa residência, pegar essa criança sem ter essa retaguarda do restante da rede. Mesmo assim, como eu disse, foi feita a retirada dessas crianças. O que aconteceu? Na segunda-feira, essa mãe, ela compareceu ao Conselho Tutelar da forma como havia sido notificado. E ali foi orientada sobre todos os procedimentos que deveriam ser feitos. Por exemplo, a limpeza da casa, o cuidado com a criança. No próprio Conselho, dentro do próprio Conselho Tutelar, foram feitos cuidados de limpeza, de higienização dessa criança. Coisas que não estão sendo notificadas, noticiadas, que as pessoas não sabem que foi feito isso. Isso não é competência do Conselho, mas eles fizeram isso. E essa mãe estava com essa criança porque não havia um documento de destituição dessa guarda familiar. Então, enquanto não sai esse procedimento que é judicial, essa criança ficaria com a família extensiva, no caso os avós. Mas não há como o Conselheiro Tutelar garantir ou impedir que esses pais retornem à guarda dessas crianças. Quer dizer, pegar essa criança como foi o que aconteceu. Porém, o que deve ser colocado, que eu acho extremamente importante estar sendo colocado, e que a televisão, a imprensa, como formadora de opiniões, eu acho que nesse momento tem um papel fundamental, que é exatamente chamar toda a população para reflexão do como funciona o nosso sistema de garantia de direitos a crianças e adolescentes. Como as instituições estão fragilizadas no cumprimento do seu papel, das suas competências. Como eu disse, cada uma dessas instituições, ela tem uma competência, ela tem um papel dentro desse sistema de garantia. Se uma falha, se uma tem dificuldade, isso fragiliza todo o sistema. Então, o Conselho Tutelar, ele tem um papel fundamental, mas ele tem um papel limitado juridicamente. Ele não pode passar diante daquilo que é o seu papel. E o papel do Conselho Tutelar, ele é preconizado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conanda. Ele tem uma fiscalização das suas ações também através do Ministério Público. Existe um Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que também é quem monitora, quem acompanha, quem não faz a fiscalização, mas é quem faz o acompanhamento. E a nossa gerência, a nossa secretaria, a nossa ligação com os Conselhos Tutelares é uma ligação da gestão. Ou seja, o município, pela lei, o município é responsável por manter a estrutura básica para o funcionamento dos Conselhos. Tanto no que diz respeito à estrutura física, de transporte, de pessoal, mas para que possa propiciar que o Conselheiro possa executar o seu papel. Ok, dona Deusa Fernandes, gerente de Direitos Humanos da SEMCASP. E como nós falamos na reportagem, desde ontem nós tentávamos procurar os conselheiros lá do Terceiro Conselho para trazer essas explicações. E como nós falamos, eles não quiseram gravar a entrevista e agora tem o lado aqui dos conselheiros. Joelson. Clebson, eu queria só... Primeiro, a representante aí da SEMCASP está corajosamente denunciando que a rede não funciona. Se os conselheiros tutelares fizeram o que deveriam fazer e não tinha sequer polícia para acompanhar, então essa rede não está funcionando como deve funcionar. O que é vergonhoso. Agora, dona Deusa, perdão. Eu gostaria de saber da senhora se havia o risco real de que essas crianças pudessem morrer e foi identificado isso pelos conselheiros tutelares da sexta-feira. Por que não mantê-los na casa dos avós até que saísse a decisão definitiva? Então, como eu disse, o papel do conselho, a competência do conselheiro tutelar, ela é limitada. Então, o procedimento correto de tirar a criança do local e entregar para uma família extensiva, no caso, a avó das crianças, é o que deveria ser feito pelo conselho tutelar e é o que foi feito. Agora, garantir, impor que essa criança fique lá, isso já não é mais competência do conselheiro tutelar. Por quê? Porque não há nenhuma, naquele momento, não havia nenhum documento, nada que garantisse que essa avó não fosse devolver essa criança. Tinha um termo de responsabilidade. Porém, essa situação, ela está para além do que está sendo noticiado. Esse casal, o que não foi dito, o que os próprios conselheiros não disseram, mas eu estou dizendo aqui agora, é que deve realmente ser levado um pouco mais a debate essa situação, porque as conselheiras, no caso, que estiveram presentes no local, elas foram extremamente corajosas, inclusive, ao pôr a negociação com esse casal, porque eles estão sem um aparato, por exemplo, naquele momento da polícia militar. E a todo momento, o pai da criança dizia que se eles adentrassem a casa, que matavam, que esfaqueavam, ameaçando fisicamente a integridade física desses conselheiros tutelares. Então, veja, isso são questões para serem discutidas. É um casal que está adoentado, está doente, a gente precisa também reconhecer isso. Se esse casal não tem essa estrutura hoje, de cuidar, de zelar pela vida dessas crianças, a gente também tem que perguntar qual é o papel do Estado nesse sentido, em relação a essa família. É uma família que está fragilizada e precisa de ajuda também de cuidado. Se são usuários de drogas, então a gente precisa cuidar também desse pai e da nossa mãe. Então, não é o momento de a gente estar procurando um culpado. É o momento de a gente propor uma reflexão para toda a sociedade. E aí, eu acho muito interessante o que o apresentador colocou logo no início. Se todo mundo sabia, se toda criança sabia do que estava acontecendo, como a gente já ouviu vários depoimentos, por que também não se tomou uma decisão? Fica parecendo que o poder público, a gestão pública, ela é milagrosa, ela faz milagre, ela é mágica, ela consegue realizar todas as soluções para todos os problemas. E eu queria chamar a atenção, inclusive, do ponto de vista da gestão de direitos humanos, eu queria chamar a atenção da população de Terezinha e dizer que todas as mazelas sociais, todos os problemas sociais, eles são problemas de todos nós. Todos nós temos a nossa parcela de contribuição. Então, é o encaminhamento, é uma solicitação para uma instituição, para um tratamento, é a responsabilidade, por exemplo, de na hora que acontecer uma situação como essa, eu posso sim chamar a polícia e notificar do acontecimento como esse. Então, eu não tenho como, nesse momento, dizer quem é que é equado por esse acontecimento. É lamentável, é uma tragédia social, mas é uma tragédia de responsabilidade da população, como um todo, do público e da sociedade. Nós perdemos o sinal com o Clebson Gustosa, mas nós temos as imagens desse casal que está sendo apontado como responsável pela morte da criança. E eu acho que esse é o momento, sim, de nós fazermos a avaliação e procurarmos a responsabilidade. Até porque nós temos objetivamente uma morte aí no caso. E se temos uma morte, temos também um responsável por essa morte. Alguém que vai responder, inclusive criminalmente. Não temos duas pessoas presas? Então, é porque nós estamos já buscando responsáveis pela morte da criança. Então, buscar a responsabilidade é uma coisa que sempre vai ter que acontecer. Não importa de quem seja. Esse é o ponto. O segundo ponto é, não é justo você realmente deixar conselheiros tutelares à própria sorte, enfrentando o pai da criança como aconteceu aí. Olha, se eu entrar aqui, eu te mato. E não tem um policial para prestar uma assistência. Chegou todo mundo, o vizinho sabia, a imprensa foi lá e a polícia não chegou. Como é que pode? Então, evidentemente que há uma falha aí. E outra coisa, se nós estamos formando um sistema para proteger a criança e o adolescente, se nós estamos formando um sistema que tem oficial de... Vou colocar aqui, por hipótese. Justiça com oficial de justiça, com servidor administrativo, com juiz, com secretário disso, secretário de coordenação de assistência social de não sei o quê. Se tem uma folha de pagamento de gente responsável por prestar essa assistência, é lógico que eu e a sociedade vamos cobrar. Ué, vocês não estão recebendo dinheiro para isso? Não tem uma rede formada para atender com emergência esses casos? É natural que todo mundo queira que as pessoas cheguem rápido, tão logo recebam uma denúncia. Não é verdade? Afinal de contas, pagamos esse serviço. Então é nessa linha que eu acho que a população tem sim o direito de cobrar por uma prestação de serviço rápido na assistência social também. Vamos ver até onde esse caso vai chegar.